Lá na cidade de Baiti, um homem foi preso com uma arma. Polícia militar recebeu denúncia que esse cara podia estar armado, foi e fez a abordagem. Ele falou que estava sendo ameaçado de morte e por isso precisava ficar com a arma. Na tela pra você todos os detalhes a partir de agora aqui no nosso NPTV Notícias. Aconteceu lá na estrada rural Eusébio de Oliveira, na cidade de Baiti, tá bom? Com recebimento aí de informações de um indivíduo armado em um gol, os policiais militares abordaram um suspeito ali por volta das 9 horas da manhã. O suspeito informou que realmente havia uma arma no carro e que estava sendo ameaçado e por isso andava com o revólver. Como ele não possuía porte de arma, foi detido imediatamente e posteriormente já encaminhado para a delegacia de polícia civil, tá ok?